Olá pessoal, daqui a fala Yuri Montardo com a Yuri Tesouriais. Em nome pessoal, antes de mais nada não se esqueçam de inscrever-se no canal, deixem um like no vídeo, partilhem com os vossos amigos. E hoje vou mostrar-vos um aplicativo que vai automatizar o vosso telemóvel ao máximo pessoal. Esse aplicativo aqui é muito bom, está aqui na tela, é o IFT e ele serve para deixar comandos no telemóvel para fazer automaticamente. Então vamos entrar nele para mostrar-vos alguns exemplos. O link dele vai estar na descrição, ele é grátis no Play Store, é só baixarem, não tem muitos megas também. Por exemplo, já tenho aqui alguns, são os MyAppleps, algumas coisas que fazem automaticamente, como por exemplo, Get an email with the last IFT update. Quando o IFT, esse aplicativo, fazer mais pessoas postarem os seus ou ele mesmo trazer os deles, Ele vai dar-me uma notificação, assim para eu poder saber o que é que há de novo pessoal. Tem também, turn off Wi-Fi, tipo, ele desliga Wi-Fi quando eu saio de casa, está aqui, turn off Wi-Fi when leaving a certain location, or more work. Portanto, faz só, vocês que escolhem a localização no mapa, tem também, get a notification when the video from channel you subscribe to. Portanto, podem colocar no meu video. Portanto, vou mostrar-vos como fazer um. Portanto, vocês vêm aqui no MyAppleps, clicam no mais aqui em cima, o mais aqui em cima pessoal, está aqui. Portanto, só clicarem no mais, depois ele dá-vos if, que é por exemplo, vocês colocam, por exemplo, entre aqui. Vamos lá criar um rápido, só para vocês perceberem, portanto, if I knew for by you, por exemplo, se colocares uma nova foto no Instagram, ele, por exemplo, publica, onde vocês quiserem, por exemplo, vamos lá colocar no Facebook, tipo, vamos lá colocar, create link post. Ele pode só criar uma, tipo, um status, né, por exemplo, new file. Por exemplo, pessoal, cada vez que vocês colocarem uma foto no Instagram, ele vai dizer no vosso Facebook que vocês colocaram uma nova foto no Instagram. Por exemplo, tem outros também aqui, por exemplo, todas as vezes que um astronauta ir para o espaço, eu recebo uma notificação. Ou então, set the ringer too high after missing call, por exemplo, se o dono alterar no silêncio e vocês perderam uma chamada, o dono vai ficar automaticamente no som mais alto possível, e logo depois houve a chamada. Tem vários só, ou é um aplicativo muito coisa, ou dá-vos também discover aqui, que tem vários que são publicados constantemente. Também vocês podem pesquisar com o que vocês quiserem, também aqui no MyApple que tem aqui no service, vocês podem, por exemplo, Android SMS, text your loss, Android phone. Então, por exemplo, vocês mandam uma mensagem específica, eu tenho esse aqui também, como está aqui. Vocês mandam uma mensagem específica para o vosso telemóvel e ele fica com o som alto, vocês perderem ele por acaso, aqui está dentro de casa, não estão a ver. Mandam uma mensagem específica que vocês mesmo colocam qual é o tipo de mensagem e depois ele fica no som mais alto e vocês, coisa, mandam a telefona para ele e já está pronto só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse aplicativo aqui é muito bom, faz-vos muitas ótimas acessões, como podem ver aqui eu tenho muitas. Não se esqueçam mesmo de se inscrever no canal, partilhem esse vídeo, deixem o like também e pessoal, até ao próximo vídeo.